O Cordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor E cantar no coro celestial, adorando o Cordeiro de Deus Santo, Santo é o Senhor Mesmo que eu sofra, mesmo que haja luta Nada vai impedir de chegar ao céu Chegando lá, eu quero ver A face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis Sei que não vou mais chorar Pois os meus olhos, toda lágrima Deus enxugará Vou receber, nas mãos do meu Senhor A minha coroa, meu galavão Vou abrir, nas mãos do meu Senhor Se inscreva.